Um grande incêndio atinge um prédio de Londres desde o início da madrugada desta quarta-feira. A gente pode ver essas imagens recuperadas aí no canto direito do vídeo. Agora são imagens ao vivo, o que me parece são andares de garagem ali e muitos bombeiros. O trabalho deles é um trabalho extremamente delicado, porque há risco para eles, inclusive. Se o edifício, de repente, desabar, ele vai tomar uma região muito grande. Então, eles fazem o que podem, resfriando essas partes mais baixas, por onde o incêndio começou. Nesse momento, a gente vê o local sendo resfriado, com a escada dos bombeiros, a escada Magiros, sendo resfriado. E a gente vê muita fumaça também, muita fumaça e uma parte destruída da estrutura. Há um risco de desabamento. Evidentemente que os trabalhos todos são para que isso não aconteça, para que não se torne ainda mais grave. Mas esse risco, ele realmente é um risco iminente, já que a proporção desse incêndio é muito grande. E a gente percebeu também que, do lado de fora, parece que está um pouco mais controlado. Só que lá por dentro, a gente não sabe exatamente como é que está a situação, porque o fogo continua se alastrando. Do lado de fora, aparece aparentemente não. Por dentro, a gente não sabe. Então, a estrutura realmente pode ficar comprometida. E o número de vítimas, existe essa precaução aí. Não se sabe o número de vítimas. O governo, as autoridades ainda estão muito cautelosas com relação a isso. A gente vai conversar, então, agora, ao vivo com a nossa editora de Internacional, a Carolina Capozzi. Carolina, quais são as últimas informações? Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. A informação que a gente acaba de receber é da Polícia Metropolitana de Londres, que fala que existe um número de feridos nesse incêndio que atinge aí esse prédio em Londres. Eles não revelaram números, mas falaram que há sim pessoas feridas sendo tratadas nesse momento. Essa informação sobre vítimas está sendo tratada de uma forma muito cautelosa, Fernando. As autoridades evitam falar, mas elas dizem que existe um risco iminente do prédio desabar por causa das proporções do tamanho do incêndio. Por isso, até estão isolando a área, tentando levar moradores que conseguiram descer, que conseguiram se salvar antes do fogo atingir o prédio inteiro para áreas seguras. Porque existe esse risco do prédio desabar. E pelas imagens que a gente vê, pelo tamanho do incêndio, fica bem evidente isso, né? Porque a estrutura inteira está comprometida. Os bombeiros falam que o fogo começou no segundo andar do prédio e logo subiu. Eram as primeiras horas aí de quarta-feira no horário local para eles e, por isso, muitas pessoas dormiam no horário que tudo começou. São cerca de 120 apartamentos no prédio, mais de 200 famílias, então, certamente morando aí nesse edifício que é consumido pelas chamas. A gente ainda não tem informações, Fernando, do que provocou esse incêndio, de como tudo começou. Mas o que a gente consegue ver é que realmente logo se alastrou. São cerca aí de mais de duas horas do fogo atingindo esse prédio e, realmente, ele começou no segundo andar e, logo, de acordo com as primeiras imagens que a gente recebeu, que são essas em que o fogo está mais forte, foram feitas logo na sequência. Então, foi um fogo que se alastrou muito rapidamente. As autoridades têm se manifestado através das redes sociais para dar informações sobre o incêndio. E, há cerca de oito minutos, a Brigada de Incêndios de Londres afirmou que não tem o controle da situação, Fernando. Ele fala que eles trabalham fortemente para conseguir controlar as chamas, mas eles ainda não têm esse controle. São mais de 200 bombeiros atuando no local neste momento para tentar evitar que o prédio desabe e tentar resgatar pessoas que podem estar presas no edifício. Testemunhas dizem, Fernando, que ouviram gritos de pessoas que estariam presas no prédio e que viram pessoas se jogando de lá de cima, tamanho o desespero com o tamanho do incêndio. A gente aguarda, então, informações sobre a possibilidade de vítimas e, claro, o desvendar o andamento dessa situação que pode terminar com esse prédio vindo abaixo, de acordo com informações das próprias autoridades que atuam no local. E, Caposa, enquanto você falava, me impressionou muito. Pequenas explosões estão acontecendo em algumas janelas ali, principalmente do lado direito. E a fumaça está aumentando muito. São 40 caminhões dos bombeiros, como você falou, 200 bombeiros e tem 40 caminhões ali na região trabalhando para tentar fazer esse trabalho de formiguinha, como você falou, tentar controlar. Olha a quantidade de fumaça, é o que eu vinha destacando agora. Ela vem aumentando cada vez mais. Mas a gente não sabe o que isso pode significar, se lá dentro a situação pode estar, de repente, o que a gente pensava que estava começando a ficar controlada, aparentemente, do lado de fora. Mas, com essa quantidade de fumaça, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro. E a gente vê fagulhas e também alguns objetos que saem pegando fogo, caindo do prédio. Isso é um indicativo, como aconteceu agora, é um indicativo muito preocupante, realmente, os bombeiros tentando, jogando água. E a gente vê que a água batendo ali na estrutura está fazendo com que parte dessa estrutura de janelas, etc., comecem a cair. Para a gente ver como essa estrutura, então, já foi afetada. A gente tem informações também de que duas pessoas foram intoxicadas devido à inalação da fumaça. Olha esse lado direito, principalmente, que eu estava dizendo aí, que após... Agora não dá para ver muito bem no vídeo, mas do lado direito, parece que é muito mais preocupante aí. E, evidentemente, ele em cima, olha a quantidade de fumaça. É muita fumaça, realmente. Esses bombeiros, então, fazendo esse trabalho, é um trabalho extremamente arriscado, como você destacou, não é isso, Capoz? É um risco, inclusive, para quem está trabalhando, para quem mora perto, para quem está passando por ali. Exatamente. E até para justificar, Fernando, as imagens que a gente via há pouco eram imagens ao vivo do local. Essas imagens são ao vivo do local. Por isso, então, até que a gente está falando, a imagem muda, né? Ou, de repente, treme. Porque são imagens que estão sendo feitas agora ali. É claro que a situação não está controlada, mesmo quem está perto fazendo essas imagens tem um risco. Por isso, então, que a gente vê, às vezes, a gente fala de uma imagem e mostra na sequência a outra. As autoridades insistem que não têm o controle dessa situação no momento. Então, até justificando o que você falou de pequenas explosões que a gente pode ver, é exatamente isso. Eles não têm ainda esse controle no local. Eles continuam trabalhando para tentar conter essas chamas agora, já no início dessa manhã de quarta-feira, lá na Inglaterra, em Londres. A gente tem também, Fernando, muitos relatos na internet de pessoas que contam o que viram, o que ouviram, fotos sendo postadas de pessoas de pijama ali no térreo, que foram, desceram rapidamente, lembrando que se atingiu o fogo, teria começado no segundo andar e subiu. Então, ali as pessoas que estavam nos primeiros andares provavelmente conseguiram ali descer pelas escadas, enfim. E aí conseguiram ficar ali no térreo até que fossem levadas para um local seguro. Algumas, como você falou, a gente tem esse número inicial de duas pessoas sendo atendidas por inalação de fumaça, né? Que não teriam sentido bem. Mas as autoridades já falam, já falaram através das redes sociais, que haveriam mais pessoas nessa situação, mais pessoas feridas. Eles não falam aí a gravidade, não falam exatamente o que teria acontecido, mas falam que tem muitas pessoas sendo atingidas, sendo atendidas após esse episódio. A gente tem, lembrando, alguns relatos de pessoas que dizem que viram moradores pulando das janelas numa tentativa aí de se salvar, logo depois que o fogo começou. Os internautas também relatam terem ouvido muitos gritos vindo de lá, o que mostra a situação de pânico, os momentos de desespero que eles viveram, Fernando. E a gente pode ver essa imagem que a gente estava comentando mais cedo, essa estratégia, evidentemente, o trabalho é muito técnico. Então, essa estratégia dos bombeiros de colocar água de um lado, provavelmente é para preservar a estrutura. Isso tem um motivo para acontecer, provavelmente para tentar conter essa estrutura para que o prédio não venha abaixo. Um trabalho muito complicado, muito difícil, porque a todo momento a gente vê objetos caindo aí do prédio. O lado direito, principalmente, que é um lado que a gente não está vendo, pelo menos nessa imagem, que esteja recebendo água, está cada vez mais sendo consumido pelo fogo e pela fumaça, o que é extremamente preocupante. E o que a gente pensa, na verdade, olhando aqui pela imagem, é que esse lado direito realmente foi completamente consumido, com muito fogo, muita fumaça. E os bombeiros tentam, então, minimizar, evidentemente, essa grandiosidade desse acontecimento aí. E a informação que a gente ainda precisa encontrar, que a gente está esperando das autoridades, é com relação às pessoas. Se as pessoas estavam realmente no prédio, um horário em que elas estariam dormindo, começou durante a madrugada, agora, como a Capoz bem lembrou, a gente vê que está amanhecendo o dia, só que a gente não tem informações sobre essas vítimas, se realmente essas vítimas, elas... Enfim, se há vítimas ou se não há vítimas, né? A gente tem apenas esse número de duas pessoas que inalaram a fumaça e a gente vai acompanhar, continuar acompanhando esse caso e daqui a pouco traz mais informações para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.